Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém! Hoje, dia 27 de outubro, terça-feira, a Igreja celebra como Santo do Dia São Gonçalo de Lagos. Este santo português nasceu em Lagos, no Algarve, por volta do ano de 1370. Tomou o hábito de Santo Agostinho no Convento da Graça, em Lisboa, aos 20 anos. Dedicou-se à sua vida, a uma vida de jejuns, de penitência, enquanto aplicava-se às letras e aos estudos. Homem zeloso, na vivência da regra religiosa, virtuoso e cheio de pureza. Gonçalo dedicou-se também à pregação, chegando a ser superior de alguns mosteiros de sua ordem. O último mosteiro foi o de Torres Vedras, onde morreu em 1422, depois de exortar aos que viviam com ele no mosteiro, a observância religiosa e a uma vida virtuosa. São Gonçalo de Lagos, rogai por nós! Legenda Adriana Zanotto